Fala galera, canal JC Eletrônicos de volta com mais um vídeo, meu nome é Johnny e hoje trago uma caixa de som da Xiaomi que promete tudo, que é o modelo Mi Portable Speaker de 16 watts que pelos meus testes que já fiz, posso dizer que é melhor que uma caixa de som da JBL tanto na qualidade quanto no preço, que é o principal e logo após a vinheta eu vou tirá-la da caixa e mostrar a qualidade sonora para vocês então fique comigo até o final e para você que é novo por aqui, já peço que se inscreva em nosso canal pois toda semana eu estou trazendo vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja e não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações de nosso conteúdo e olha só galera, aqui na sua caixa já traz algumas informações básicas como a sua potência que é de 16 watts, ela tem a função TWS, equalizador, 13 horas de bateria proteção IPX7 e microfone aqui atrás traz a foto das três cores que são fabricadas nela, preta, azul e vermelha e olha só, aqui eles destacam o botãozinho de TWS, que é aquela função para você conectar ela com outras caixas e olha só galera, tirando ela aqui da caixa, ela veio embrulhada aqui neste plástico branco vou tirar aqui ó, para mim aqui galera, veio na cor vermelha, vermelhozão bem vivo né, bem bonita além disso galera, veio aqui essa caixinha de papelão e dentro tem um cabo tipo C para carregar a caixa né, para gerar uma carga nela e vem também manual aqui do usuário viu manualzinho bem grande que traz aqui todas as instruções dela em português, em inglês e também nesse idioma aqui que eu não sei identificar qual é ela é feita toda de tecido ó, tem esse tecido aqui protegendo os alto-falantes e dando a resistência a ela né seu acabamento aqui galera é premium viu, bem feitinho ó, sem nenhuma rebarba tá vendo aqui, tanto de um lado quanto do outro veio aqui essa alcinha que é basicamente um cadarço para ajudar você a transportar ela com mais facilidade né, para ela não cair aqui galera, tem algumas informações sobre ela e traz também o cedinho da Anatel né que indica que ela é uma caixa original e homologada aqui desse lado tem as entradas para cabo auxiliar para você estar ligando ela em dispositivos como computador ou TV e a entrada tipo C para gerar uma carga rápida nela é bem vedadazinha ó, por conta da certificação em PX7 para não entrar água aqui na parte de baixo tem esses dois pezinhos aqui ó para ela não ficar derrapando na mesa ó então ela fica bem firme em cima de uma mesa se não tivesse ela derraparia facilmente aqui na parte de cima tem a logo da Xiaomi né Mi, especificando aqui a linha da caixa de som botãozinho de power né, para você ligar a caixa ó basta apertar e segurar e está ligado botãozinho de volume menos botãozinho para você aumentar o volume né, demais botão de play pause botãozinho para você ativar o Bluetooth né para você conectar com o seu celular por último aqui o botãozinho de TWS que é justamente para você parear ela com outra caixa aqui nesse furinho é o microfone que é para você atender ligações e falar aqui diretamente nela mas o que chama atenção nessa caixa de som para ser tão boa e melhor que uma JBL são todos esses recursos que lhe mostrei e a potência dela que é de 16 watts ela pode galera se conectar com outra caixa e tem equalização de som e para você ativar a equalização dela basta você apertar o botão de play pause e botão de volume mais os dois juntos ao mesmo tempo que vai alternar os modos de equalização que é o modo normal e o modo de grave mais profundo que traz o som bem mais pesado e potente e galera ela é toda uniforme viu e os seus falantes ficam aqui na frente ó basta você observar o nomezinho Mi ó tá pra baixo e aqui fica os dois alto-falantes som 2 de 8 watts que dá potência de 16 watts a bateria dela é de 2600mAh que vai te dar até 13 horas de reprodução de música que é um tempo muito bom para você fazer a festa se você reparar bem aqui galera onde fica os budões ele não tem os LEDs indicadores da bateria para você saber a porcentagem da bateria dela é bem simples basta você apertar o botãozinho de power aqui ó e olha só aqui ele indicou que está com 50% de carga a caixinha se você entender um pouquinho de inglês você vai saber galera já que ela só vai falar isso em inglês outro detalhe bacana é que se ela sujar você simplesmente pode passar um pano úmido ou até lavar ela com água pois ela tem proteção e px5 que traz a resistência a água e poeira ela galera tem bluetooth 5.1 e vou conectá-la aqui nesse celular já vou entrar aqui no bluetooth dele e tá aqui ó Mi Portable BD Speaker 16 watts a Xiaomi botou aqui a potência no bluetooth dela agora para reforçar né tô 16 watts pronto tá conectada agora eu vou botar uma música para tocar para vocês sentirem a pressão dela e aí 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 como vocês viram o som dela é muito bom bom para quem curte grave mas além disso os médios e agudos são bem balanceados e traz um som bem cristalino e de qualidade a Xiaomi está de parabéns por ter botado aqui galera os dois alto-falantes de altíssima qualidade mas por que essa comparação com a JBL galera é porque simplesmente essa caixinha aqui custa 260 reais enquanto a sua concorrente Flip 6 custa na faixa de 600 reais que é mais que o dobro do preço dessa caixinha aqui da Xiaomi sem dúvidas vale muito mais apenas adquirir esse modelo aqui por todos os recursos que ele traz um bom acabamento conexão boa e claro um bom som então é isso galera espero que vocês tenham gostado de conhecer essa caixinha de som da Xiaomi que está disponível em nossa loja deixa o like e compartilhe para geral para dar aquela fortalecida em nosso canal muito obrigado e até a próxima